Olá, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Sociologia do Direito. Nessa segunda aula, nós vamos tratar do tema da teoria social clássica e do direito, propriamente, ou seja, dos fundadores. Para essa aula, eu estou aqui com o João, com o Bruno e com o Pedro. Quem tiver alguma dúvida, alguma ponderação, inquietação ou comentário acerca não somente dessa aula, mas de todo o curso, de todas as outras aulas também dessa família de programas, vocês podem escrever para saberdireito.stf.jus.br. Uma informação sempre relevante é que, ao escrever esse e-mail, pede-se sempre para que se indique quem é o professor ao qual a dúvida está sendo dirigida e também qual o tema ou qual a aula para a qual essa inquietação está sendo formulada. Na aula passada, nós tivemos um encontro, um debate primar, onde o objetivo era responder uma pergunta, uma pergunta que, aparentemente, é uma pergunta simples, mas que, obviamente, se desdobra, se desdobra em uma multiplicidade de outras perguntas e de inquietações. Essa pergunta é, o que é a sociologia do direito? Para responder essa pergunta, a gente acabou fazendo uma entrada panorâmica no problema da sociologia do direito enquanto ciência. E, nesse aspecto, enquanto uma disciplina que tenha um objeto específico, a necessidade de uma teoria e, principalmente, de métodos, de métodos que visem, ou que auxiliem, na verdade, a coleta de dados para a formulação de enunciados e postulados. Nessa nossa aula, segunda aula desse curso, nós vamos trabalhar com a teoria social clássica aplicada ao direito. Essa teoria social clássica está relacionada com os autores, digamos assim, fundadores da sociologia geral. Não propriamente da sociologia do direito, especificamente, mas da sociologia geral. Se a gente pensa a sociologia do direito como um ramo da sociologia, a gente pode pensar em diversos outros ramos específicos da sociologia geral, tal como a sociologia das organizações, tal como a sociologia política, tal como a sociologia da cultura, a gente vai identificar que a sociologia do direito tem que ter uma relação, ela tem que guardar uma relação com a sociologia no sentido geral. Essa relação é dada também, principalmente, pela existência, pelo partilhar, pelo partilhar de determinadas referências teóricas comuns fundadoras. E essas referências teóricas comuns fundadoras, elas se expressam, na verdade, na obra de alguns autores, ou eu diria de três autores primários, ou três autores, digamos assim, precursores da sociologia geral. Esses três autores são Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Esses três autores escreveram, e esse é um ponto que é relevante de relembrar, eu enunciei rapidamente na aula passada, mas é relevante relembrar. Esses três autores, eles escreveram, eles escreveram em determinado momento histórico das sociedades europeias, eles escreveram no século XIX, Weber do século XIX indo para o século XX, mas basicamente ainda naquela referência do século XIX, que foi um século de profundas transformações no mundo ocidental, diria no mundo inteiro, mas perceptível nas sociedades europeias. Um elemento evidente que está presente na obra dos três autores, desses três autores, é o aparecimento da industrialização, ou seja, dos processos industriais de uma determinada aceleração no sistema produtivo mundial, que obviamente teve consequências sociais implícimas. essas alterações no sistema econômico, elas não ocorreram tão somente no sistema produtivo, elas certamente, elas certamente repercutiam na maneira pela qual essas sociedades eram organizadas, ou seja, como elas eram organizadas do ponto de vista político, cultural, social, social, e que nos interessa, tal organização acaba se consolidando do ponto de vista jurídico. Ou seja, se a gente pensa na passagem ou numa mudança de um sistema político, um exemplo muito evidente disso, a operação de um marco constitucional, se a gente pensa, por exemplo, no caso do Brasil, da passagem da monarquia para a república, dentro do direito isso acaba repercutindo numa nova expressividade jurídica na nossa história constitucional brasileira, isso é evidente na passagem da Constituição de 1824 para a Constituição de 1895, ou seja, é a mudança de um marco, ou seja, a mudança de um marco político, a mudança, e a gente pode pegar esse exemplo e generalizar ele sob certo aspecto, nesse aspecto, a mudança ou as mudanças, elas repercutem no mundo do direito em institucionalizações, ou seja, são construídas novas instituições e o direito ele consolida isso do ponto de vista normativo, com novas regras, ou não necessariamente uma nova lei, que é um meio simples para que na nossa tradição a gente entenda essas transformações, mas também a partir de novas interpretações daquelas regras que já existiam, ou seja, com novos conceitos que são formulados a partir das regras pré-existentes. Se a gente pensa, por exemplo, em liberdades e direitos fundamentais, basta pensar, por exemplo, no direito de propriedade. O direito de propriedade, enquanto o direito subjetivo de que alguém tenha algo para si, para utilizar, da forma que melhor lhe convive, esse direito, por mais que ele tenha sido mantido na tradição ocidental, ele se altera, ele é contingente, ele é modificado ao longo do tempo. E essas modificações, elas não necessariamente, elas derivam, elas ocorrem por uma mudança de uma lei, por uma mudança de uma regra, por uma mudança de uma norma, mas também pela mudança de uma interpretação acerca dessa norma. Esses três autores, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, eles tinham esse problema da mudança social como argumento presente na vida social europeia daquele século XIX. Havia sido um momento, e vinha sendo um momento de graves, de radicais transformações na vida social europeia e no mundo. Pensando nessa chave, a gente pode dizer que, por mais que tenha existido, e obviamente existiram, pensadores direcionados ou focalizados à compreensão da vida social num sentido mais amplo, esses três autores, eles partilham uma perspectiva próxima. Qual seja, a tentativa de fazer com que essa compreensão do mundo social, ela saísse do campo da filosofia social num sentido mais amplo, para, na verdade, emergir num outro campo que fosse propriamente científico. Se a gente pensar propriamente o caso do Karl Marx, Marx não se localizava ou se identificava propriamente como um sociólogo. Ele se autodenominaria, com muito mais adequabilidade, como um economista do que propriamente como um sociólogo. Todavia, esse ponto de partida comum, ele partilhava com os outros dois fundadores posteriores. Ele buscava a compreensão do funcionamento da vida social e econômica de uma forma científica. ou seja, a partir de dados e de comprovação da organização factual da vida. As outras, como eu mencionei na aula passada, as outras duas ciências, a sociologia, da sociologia, as outras duas ciências, digamos assim, irmãs da sociologia, a antropologia e a economia, elas também partilhavam essa primeira pressuposição, qual seja, da necessidade de construção, da necessidade de construção de uma explicação acerca do funcionamento do mundo social, seja das sociedades ditas tradicionais ou primitivas, seja das sociedades ditas modernas, seja da chave econômica, da organização econômica, no caso da economia, em qualquer dessas facetas que essa explicação, que ela fosse lastreada, ou ela partilhasse de uma pressuposição científica, que ela fosse em alguma dimensão comprovável, que ela fosse verificável, que ela fosse criticável. Essas três ciências, elas nascem de um mundo em transformação, de um mundo de radical transformação. Vamos passar esses três pensadores de uma forma bastante rápida, bastante célebre, tão somente para exemplificar, propriamente, como esses três autores, eles têm graves diferenças com perspectivas anteriores, filosóficas, acerca do funcionamento do mundo social. No caso de Marx, é só a gente imaginar que a grande obra, a Opus Magnum, a obra magistral do Marx, que é o Capital, ela visava entender um novo sistema produtivo que se afirmava na sociedade europeia. Marx, ele nasce na Alemanha, vive, mora um bom tempo na Alemanha, estuda direito na universidade, como era comum ao estudo das humanidades, mas, no momento em que ele vai produzir essa grande obra, a grande obra da vida dele, Marx se muda para aprender a terra. E, inclusive, escreve uma boa parte dessa obra, sustentado pelo seu amigo Friedrich Engels, escreve isso no Museu Britânico, onde ele trabalhava, estudando e escrevendo. Por que Marx se mudou para a Inglaterra? Era uma questão, propriamente, de perseguição política? Era uma vontade de viajar? Não. O objetivo de Marx, nessa mudança, quando ele, na verdade, se muda com uma família toda para a Inglaterra, o objetivo de Marx era viver num país que, na sua perspectiva analítica, viver num local onde, na sua perspectiva analítica, estavam ocorrendo as alterações radicais que marcavam a sociedade europeia. Então, para que essa empreitada de compreensão das transformações sociais na sociedade europeia, a partir da industrialização, para poder estudar a industrialização de uma forma plena, Marx precisava se mudar para aquele país onde essa industrialização estivesse ocorrendo de uma forma mais rica, mais dinâmica, mais evidente. E esse país não era a Alemanha, esse país era, na verdade, a Inglaterra. Lembra, quer dizer, eram mudanças radicais na organização social. O que Marx buscava estudar nesse trabalho, o Capital e os outros trabalhos? Todos os trabalhos do Marx, eles focalizavam nessas mudanças, nas mudanças sociais. E essas mudanças sociais, a industrialização, trazidas, elas podem ser entendidas a partir de, eu diria, de dois conceitos-chaves da teoria do Marx. Um deles, que inclusive tem uso, até hoje, nas ciências sociais, no vernáculo das ciências sociais, é o conceito de classe social. O conceito de classe social não é principalmente de um extrato ou de renda que demarca uma diferença, ou seja, uma diferença de renda de uma determinada família para outra. O conceito de classe social do Marx, ele é um conceito mais rico do que, propriamente, uma diferenciação, meramente monetária. É uma diferenciação social, propriamente. Ou seja, no momento em que ele diz que um burguês e um proletário, que esses tipos, que essas duas classes, burguês e proletários, existem na sociedade, ele não está somente fazendo uma distinção, não é tão somente uma distinção entre ricos e pobres, é, na verdade, uma descrição mais rica de um subconjunto da sociedade que partilha determinadas perspectivas, culturais, políticas e sociais. Ou seja, é quase que uma... que a classe social informa os indivíduos que a compõem de um determinado substrato ideológico. Daí Marx derivar, a partir do conceito de classe, o conceito de ideologia de classe. Esse conceito de classe social do Marx, às vezes, é apreendido de uma forma simplista. Marx, por mais que ele faça esses tipos mais amplos, ele tem a dimensão de que existem subclasses, quer dizer, esse esquema analítico é mais complexo. Não existem hoje burgueses com um grande bloco unificado. Nessa chave, esses burgueses podem ser diferenciados em pequena burguesia, média burguesia, ou seja, em diversos outros subgrupos. Mas, novamente, o conceito continua tendo muita serventia, sendo bastante relevante até hoje. que é, na verdade, tentar entender o grupo social a partir de uma perspectiva não tão somente monetária, mas, propriamente, no que esse grupo partilha, no que ele partilha de anseios, no que ele partilha de crenças, no que ele partilha de expectativas, ou seja, um conceito mais amplo de grupo social. para entender, para construir esse conceito, na verdade, de classe, Marx, ele focalizou numa alteração radical, ou seja, ele focalizou no conceito, ele focalizou, ele construiu um conceito de modos de produção. Ele dizia que esses conceitos de classe estão relacionados com modos de produção, que são, basicamente, são, basicamente, a maneira como a sociedade, ou como a sociedade organiza a circulação e a produção das mercadorias. Ele dizia, bem, existem diversos tipos, existem diversos modos de produção nas diversas sociedades. E esses diversos modos de produção, eles derivam, eles ensejam, um meio de organização, um meio de organização social. De como a gente chega nesses, ou desses exemplos, desses conceitos, que eu não sei, na perspectiva do Marx, como a gente chega ao direito. Ora, se existe um conceito de modo de produção, existe, ou se a gente consegue entender que existe uma alteração, existem mecanismos de organização do trabalho em uma determinada sociedade, me parece bastante razoável que a gente possa formular que esses modos de organização na sociedade, na produção, que eles se consolidam, como eu mencionava antes, ou que eles se institucionalizem juridicamente de forma distinta. Seria como se a gente pudesse pensar que uma sociedade que é, basicamente, uma sociedade agrária, ela pode, ou ela vai ter, um sistema organizacional, jurídico, que obviamente é relacionado com um sistema cultural, social, bastante distinto, bastante diverso, de uma sociedade, de uma sociedade industrializada, ou avançada, do ponto de vista industrial. essa perspectiva do Marx, ela nos lança algumas ideias básicas, fundamentais, que são muito ricas, são muito caras, para a sociologia do direito. qual seja, de que a construção coletiva, ou que a organização jurídica, ela, em alguma dimensão, ela é determinada, ela é determinada, em alguma dimensão, pelo sistema econômico. Ou seja, de que a economia tem alguma prevalência que seja, que seja, que deriva a formação de instituições jurídicas. é quase como se a gente dissesse o seguinte, que as instituições jurídicas, nessa chave marxista, que as instituições jurídicas, elas vão ser, ou que são, em parte, ou em uma parte determinante, as necessidades determinadas, uma parte determinada, pelas necessidades econômicas, de uma determinada sociedade. É como se a gente pudesse, exemplificando, dizer, que os contratos de trabalho, ou que os meios de regulação do trabalho, que a gente vai ter em uma determinada sociedade, eles existem, ou eles se consolidam, de acordo com as necessidades econômicas, existentes naquela sociedade. Vê, por mais que Marx não tenha, propriamente, trabalhado, com direito, a perspectiva marxista, ela nos traz, alguns elementos, ricos e interessantes, para que a gente possa pensar, para que a gente possa pensar, não só a sociologia, num sentido geral, e a sociedade, num sentido geral, mas também, pensar, o papel do direito, ou o funcionamento do direito, nessa determinada, na sociedade. e o outro autor, que é considerado fundador da sociologia, é Emílio Durkheim. Durkheim tem duas obras notáveis, e que são bastante relevantes para a sociologia, num sentido geral, as regras do método sociológico, e da divisão do trabalho social. Para o direito, existe um outro, que na verdade é uma coletânea, existe uma outra obra, que na verdade é uma coletânea de aulas, de Emílio Durkheim, sobre direito e moral. Essa, na verdade, estão consolidadas, num pequeno volume, denominado lições de sociologia. E essas, aulas consolidadas, elas enunciam alguns pontos, que são tratados, nessas duas obras primárias, mas também trazem novas perspectivas, que não eram tratadas naquelas duas obras. Mas esses dois trabalhos, da divisão do trabalho social, e as regras do método sociológico, do Emílio Durkheim, elas são fundadoras, do que nós consideramos sociologia, contemporaneamente, o que foi sendo formado como sociologia, no século XIX. Especificamente, nas regras do método sociológico, o Durkheim, ele trabalha, ou ele focaliza, um conceito de, uma ciência, ou seja, a sociologia enquanto ciência, focalizada, ou marcada, pela compreensão dos fatos sociais. Ele diz, é preciso entender, é preciso entender isso como fatos, ou seja, de certa maneira, se a gente pega sempre o exemplo, das ciências naturais, é como se eu pudesse entender um fenômeno social, como um fato, ou como alguma coisa apreensível objetivamente. Se um cientista, um cientista natural vai para um laboratório, no laboratório, ele consegue descrever, com o auxílio de equipamentos, com o auxílio de instrumentos científicos, ele consegue descrever determinados elementos da realidade, a partir disso, derivar determinados fatos, na sociologia, ou nas ciências sociais, no sentido mais amplo, o objetivo, de acordo com o Durkheim, seria o mesmo, seria conseguir compreender fatos, ou os fenômenos sociais como fatos, como fatos, passíveis de descrições objetivas. Esse trabalho, as regras do método sociológico, ele, na verdade, é uma obra central para a compreensão da sociologia contemporânea, exatamente por enunciar esses postulados primários para a formação de uma ciência. No outro lado, o trabalho, a divisão do trabalho social, ou da divisão do trabalho social, o Durkheim, ele nos fornece um quadro bastante rico, e que guarda algum paralelo com a obra dos outros dois autores que eu mencionava como, ou que eu menciono para vocês como fundadores, de Marx, com a obra de Karl Marx, e com a obra de Max Weber. Ou seja, da divisão do trabalho social, é a tentativa de compreensão, é a tentativa de compreensão de Emílio Durkheim das radicais transformações que estavam ocorrendo no âmbito da sociedade europeia no século XIX. O que Durkheim focaliza, ou o que ele apreende a partir dessa obra, é uma sociedade que modificava a sua estruturação, a sua organização social, a partir de especialização, a partir da especialização funcional. Ele via, na verdade, a especialização funcional, ela amplificando, e com isso, esse era o ponto-chave da divisão do trabalho social, ele percebia o fracionamento da sociedade, que antes ele considerava uma sociedade mais coesa, mais organizada, a gente poderia dizer, mais harmônica, onde os papéis sociais fossem mais complementares, e isso gerasse maior coesão social, ele começa a perceber que essa especialização funcional, ela traria em si um risco de desagregação em alguma dimensão. numa chave normativa, o Durkheim vai localizar a necessidade de resgate do papel de órgãos intermediários, que servissem de ponte, ou de elemento de ligação entre os indivíduos, cada vez mais localizados, identificados como autônomos, como livres, em alguma dimensão, e a sociedade como um todo social. Esses organismos intermediários, eles serviriam, na verdade, para reestabelecer ou reestruturar uma coesão social que Durkheim via, ele visualizava como se perdendo, se diminuindo. um ponto bastante interessante da teoria Durkheimiana, e aí que guarda propriamente relação com o direito, é a necessidade ou a dificuldade de se compreender algo como a sociedade. Por mais que essa formulação Durkheimiana seja bastante criticável, Durkheim dizia, se eu preciso entender a sociedade contemporânea, como poderia eu, como poderia um cientista objetivamente observar a sociedade se a sociedade por si mesma ela é obviamente impendível. A sociedade na verdade ela é um conceito. Como a gente poderia observar a sociedade de uma forma objetiva? o meio utilizado por Durkheim para tal fim é a possibilidade de construção de um conceito intermediário, de um conceito ou de conceitos intermediários que sirvam para refletir, que sirvam para refletir e que permitam que objetivamente possa o pesquisador aprender esses conceitos que inicialmente seriam impendíveis. se a gente pegar um exemplo trazido da divisão do trabalho social é o conceito de moral. Dizia Durkheim se eu quero entender o conceito de moral por mais que essa perspectiva seja muito criticável se eu quero entender o conceito de moral e de moral social ou seja se existem determinados enunciados se existem determinados postulados que são partilhados pela sociedade como um todo e pela formação de moralidades intermediárias e que com isso eu consiga aprender o fracionamento disso como eu poderia observar isso objetivamente? Ora, o conceito de moral social nessa chave Durkheim poderia na expressão desse autor ser aprendido a partir da compreensão do direito o que isso é muito criticável a teoria clássica a teoria clássica do direito propriamente ela visa construir uma clivagem de diferenciação exatamente entre o direito e o moral ou seja por mais que isso atualmente novamente isso esteja sendo revertido essa relação entre o direito e o moral é uma relação complexa para Durkheim escrevendo no século XIX ele localizava o direito como um meio como um meio a partir do qual seria possível observar a moralidade como refletida no direito esse reflexo e esse é um ponto relevante esse reflexo não seria direto ele seria um reflexo indireto a gente poderia dizer um reflexo enevoado um reflexo de sombras mas na chave e esse do ponto de vista metodológico a perspectiva Durkheim ela é interessante ela faz refletir de que os fenômenos sociais eles precisam para serem observados objetivamente que eles precisam de algum elemento algum elemento algum meio pelo qual isso ele possa ser apreendido ele possa ser apreendido refletido porque diretamente a gente não tem como necessariamente acessar um fenômeno o fenômeno o fenômeno social o fato social ou seja ele precisa ser observado como fato o terceiro autor da teoria clássica é Max Weber Max Weber é um autor tão relevante que a obra Weberiana ela certamente não se esgota ela não se esgota no campo da sociologia propriamente a gente poderia dizer que a obra do Weber ela tem um impacto inclusive na própria teoria do direito quer dizer a obra de Kelsen que é tão o autor Hans Kelsen que é o austríaco considerado um dos maiores juristas do século XX e que tem importância tão grande para a teoria do direito no mundo romano-germânico a obra de Kelsen também é tributária da obra de Weber Weber foi um autor seminal para as ciências sociais ou as ciências humanas num sentido bem mais amplo e por mais que não haja não existem referências no trabalho de Durkheim acerca da obra Weberiana e também não existem referências no trabalho de Weber acerca de que ele tenha lido que ele tenha estudado na obra Durkheimiana a gente poderia dizer que essa construção da sociologia enquanto ciência se ela foi bem anunciada ou ela foi inicialmente demarcada por Durkheim ela vai ter uma formulação digamos assim plena ampla fortíssima na obra de Weber vai ser com Weber realmente que a gente vai ter a afirmação se Durkheim buscava a construção das regras do método sociológico essas regras elas vão realmente se estruturar de uma forma plena nos princípios ou nos conceitos fundamentais da sociologia tal como eles estão tratados ou enunciados no tratado denominado economia e sociedade do Weber esses conceitos fundamentais de sociologia eles são bastante relevantes para que a gente para que a gente possa entender as formulações digamos assim basilares princípios preliminares da sociologia tal como nós temos ela contemporaneamente obviamente Weber assim como Durkheim assim como Marx tinha uma formação no direito mas não tão somente por isso ou seja não só por uma formação jurídica específica Weber também focalizou na sua obra o fenômeno jurídico ou seja o fenômeno jurídico para Weber era relevante ele tinha tinha importância tinha importância crucial e diferentemente desses dois outros autores o Weber dedica inclusive uma parcela relevante da sua da sua preocupação da sua agenda da sua da suas inquietações ao mundo do direito propriamente ao campo do direito em economia e sociedade há um capítulo específico na economia e sociedade ele foi uma obra publicada postumamente o grande tratado do Weber o seu livro mais conhecido a ética protestante o espírito do capitalismo todavia na verdade o grande trabalho opus magnum opus magnum onde se juntou onde houve a tentativa de uma construção de uma teoria amplíssima por Weber ela é bastante perceptível na economia e sociedade nos esboços de uma sociologia compreensiva que é uma obra póstuma que reuniu os vários trabalhos da enorme da enorme obra Weber se a gente for localizar na economia e sociedade é um capítulo denominado sociologia do direito esse capítulo da sociologia do direito existente na economia e sociedade é um capítulo riquíssimo riquíssimo para demonstrar como o direito era uma preocupação bastante relevante da obra de Weber qual era o grande problema o grande problema que Weber identificava ou localizava e que na verdade faz com que ele partilhe partilhe digamos assim do mesmo ponto de vista preliminar dos nossos dois outros autores qual seja de Karl Marx e de Emílio Durkheim Weber também visualizava uma radical transformação ou radicais transformações que estavam ocorrendo nas sociedades europeias nas sociedades ocidentais só que diferentemente se Marx localizava isso via essa alteração essa mudança no modo de produção e Durkheim em alguma dimensão também via isso no modo de produção a partir da noção de industrialismo mas também já refletida numa mudança na divisão do trabalho social ou seja menos na chave econômica mais nas consequências sociais dessas alterações para Weber o processo tinha uma dinâmica distinta do sistema produtivo para ele na verdade não era o sistema produtivo que tinha sido não eram alterações econômicas que derivavam necessariamente mudanças sociais ao contrário as mudanças sociais e veja que essa chave é bastante rica eram as mudanças sociais que permitiram na chave Weberiana o aparecimento de um sistema produtivo distinto ou seja é como se dissesse o seguinte a industrialização ela não cria uma sociedade diferente e novos digamos assim novos meios de organização social é como se a gente dissesse o contrário esses meios de organização social peculiares diferentes distintos que ocorreram na Europa é que permitiram o aparecimento de uma sociedade industrial pode parecer na verdade que é toda a mesma coisa mas se a gente localizar e cotejar a gente vai ver que essa distinção é muito relevante na chave por exemplo marxista é como se a gente dissesse o seguinte o econômico determina o social e na chave Weberiana é como se o social é que determina e permite o econômico então vocês veem que há uma alteração profunda todos os três autores eles partilham uma mesma base um mesmo plateio fundamental todavia com uma dinâmica distinta voltando para a questão do direito Weber tinha o direito numa perspectiva central ora se para ele a alteração social é que permitia a alteração econômica superveniente obviamente essa alteração social tinha que estar relacionada com alguma mudança social qual seria essa mudança social na chave Weberiana essa mudança social na chave Weberiana seria um processo de racionalização da sociedade toda a obra do Weber nos primeiros digamos assim a primeira porta de entrada nas transformações sociais feita por Weber foi realizada foi empreendida por uma sociologia curiosamente das religiões não é por acaso que um dos grandes trabalhos do Weber é a ética protestante e o espírito do capitalismo que de certa forma enuncia isso tudo que eu venho mencionando para vocês na sociologia das religiões ele começa a comparar os diversos pressupostos sociais morais nas várias sociedades e tentando fazer correlações entre modos de produção e sistemas religiosos tentando demonstrar que as crenças sociais as concepções sociais que são perceptíveis ou passíveis de apreensão nos sistemas religiosos que elas têm alguma relação com o modo produtivo é como se a gente pudesse dizer o seguinte que determinado 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 organização moral religiosa de determinada sociedade ele seria mais favorável ou menos favorável a um tipo de organização produtiva específica ou seja com o aparecimento da industrialização ele só poderia ocorrer ou ele seria ele seria mais fácil que ele ocorresse numa sociedade onde determinados pressupostos sociais pudessem ocorrer mas como pensar isso que eu estou falando num sentido exemplar num exemplo ora se a gente pensa que um empréstimo de dinheiro era considerado como usura e que essa usura era pecado e deveria ser punido fica evidente que um postulado moral um postulado moral ele pode evitar o aparecimento de uma determinada de um determinado de um determinado sistema de um determinado sistema de produção qualquer sistema de produção que por exemplo vai requerer empréstimos financiamentos etc etc no qual na verdade a própria ação de emprestar dinheiro visualizada como pecado obviamente esse sistema ele vai ser não é que ele se torne impossível mas ele vai se tornar ele vai ter uma ocorrência mais difícil no âmbito dessa sociedade propriamente Weber ele localizava esse processo de desaparecimento desses postulados digamos assim de dogmas pecados etc etc como um processo de radicalização de racionalização por que de racionalização? essa racionalização é uma racionalização que a gente poderia dizer como uma racionalização instrumental no qual a sociedade ela começa a partilhar determinados pressupostos que servem que tem utilidade pro atingimento melhor de determinadas finalidades ora se o meu objetivo é garantir circulação de mercadorias é claro que esse é um exemplo não é um objetivo individual mas é uma dinâmica social mas se em determinada sociedade a circulação de mercadorias ela é privilegiada é óbvio que determinados postulados dogmáticos ou que considerassem a mercancia como uma atividade pecaminosa que ela vai perder relevância esse é o ponto central para ver isso na verdade é um processo de racionalização não tem um sentido aí nesse conceito de racionalização não tem um sentido nem bom nem ruim é tão somente um sentido instrumental ou seja que a organização social ela começa a cada vez mais ter ela começa a cada vez mais ter determinados objetivos específicos para atingimento de determinadas finalidades isso é bastante perceptível na obra de Weber a partir do conceito de três tipos ideais o que ele vai chamar de três tipos ideais de dominação dominação tradicional dominação carismática e dominação racional legal esses sistemas de dominação eles vão responder uma pergunta uma pergunta princípua como pode uma minoria dominar uma maioria ou seja como pode um pequeno grupo de pessoas seja uma nobreza seja um clero seja uma liderança carismática como pode um pequeno grupo de pessoas indicar para onde um grupo maior de pessoas deve se dirigir como isso é possível para Weber um meio ele constrói tipos ideais de dominação ele diz existem três respostas possíveis ou seja as pessoas seguem regras porque essas regras existem de há muito tempo ou seja as regras são tradicionais isso se expressa essas regras elas expressam uma dominação tradicional porque essas regras foram enunciadas por alguém que é reconhecido socialmente como um líder ou porque essas regras são consolidadas como racionais e jurídicas esses três tipos ideais na formulação Weberiana eles não ocorrem de maneira pura os sistemas sociais não existe um sistema social onde as regras vigentes que elas sejam puramente racionais legais nem puramente tradicionais nem necessariamente puramente carismáticas elas ocorrem em proporções é uma questão de proporcionalidade determinado a racionalização da sociedade ela seria perceptível no âmbito do direito por uma racionalização no direito ou seja o direito ele começa a se tornar menos ou seja despido na verdade de explicações subjacentes ou concorrentes e ele começa a ser o mais adequado o mais relevante para o segmento de finalidades só pensar no seguinte é bom pensar por exemplo no casamento o casamento é sempre um arranjo não vou denominar necessariamente como um contrato mas ele é um arranjo que ele teve ao longo dos séculos diversas explicações para além para além de um arranjo econômico ele podia ser um arranjo econômico mas também um arranjo social ou seja o casamento ele poderia servir para pacificar uma guerra entre dois grupos o casamento também poderia servir para garantir na verdade a prevalência ou a imposição de um poder maior a ser em cima de um poder menor ele poderia ser um contrato político não é isso? ou seja o casamento ele começa ele tem diversas outras e esse é o sentido ele tem diversos outros fins diversas outras finalidades essas finalidades adjetivas elas vão começando a perder significados até a gente chegar cada vez mais no casamento com um arranjo com uma finalidade única e muito em breve um contrato denominado na chave weberiana como um contrato funcional um contrato sem função propriamente não é isso? a obra weberiana então ela é muito relacionada ela focaliza muito e ela pode ser considerada como uma obra fundadora da área de direito eu gostaria agora de aproveitar antes de fazer um resumo para o término da aula de permitir também que os nossos alunos queridos que estão aqui assistindo essa aula em loco que eles possam fazer a pergunta então eu começo propriamente com a pergunta para o Pedro professor qual a diferença entre sociologia e antropologia? como eu mencionei na aula passada a gente pode responder isso de forma evidente com base no objeto ou seja a sociologia ela focaliza na compreensão da sociedade dita moderna ou seja o objeto da sociologia era a sociedade moderna essas sociedades em transformação radical que estavam ocorrendo essas sociedades em transformação na Europa e também nos Estados Unidos enfim sociedades de transformação acelerada enquanto a antropologia ela focalizava ela tinha como objeto as sociedades ditas primitivas que estavam sendo estudadas pelos serviços coloniais ou pelo serviço de antropologia no caso dos Estados Unidos a diferença num primeiro momento ela é vista em relação ao objeto é claro que essa diferença de objeto ela também repercute numa diferença de métodos tem uma diferença metodológica a antropologia ela se torna notável e como um campo digamos assim estruturado radicalmente não é radicalmente mas um campo diferenciado da sociologia pela utilização do método etnográfico a etnografia é o método princípio da antropologia então a diferença ela se dá primariamente por objeto e num segundo momento também por meio do método eu gostaria de chamar também passar para o Bruno para fazer a pergunta dele qual a diferença entre direito e sociologia muito bem a diferença entre direito e sociologia num primeiro momento ela pode ser entendida ela pode ser aprendida também como no caso da sociologia da antropologia pelo objeto quer dizer a teoria do direito ela focaliza os enunciados normativos enquanto na verdade a sociologia ela busca aprender e compreender os fatos sociais nesse aspecto a gente poderia dizer que a teoria do direito curiosamente ela está mais próxima da filosofia e ela está mais próxima do debate da moral da filosofia do que propriamente do debate das ciências sociais ditas empíricas essa divisão ela também foi feita quer dizer um autor que teve muita preocupação em fazer essa distinção e que repercute na nossa tradição é Kelsen Kelsen ele busca localizar ou construir um acervo ou dotar na verdade o direito ou construir um conceito de direito ciência não é um direito objeto ou seja as normas existentes no âmbito da sociedade mas a teoria pura do direito ela está preocupada em entender ou formular ou construir ela quase que uma obra de epistemologia jurídica de construir uma teoria uma teoria generalizável amplíssima que pudesse servir para qualquer sistema social específico uma teoria do direito ciência do direito de eficiência diferentemente do direito digamos assim objeto para isso ele precisa construir ou ele precisa localizar que essa teoria do direito que ela vai ter um determinado método analítico específico para tentar chegar numa formulação de direito e ciência a diferenciação dele logo no início a clivagem radical entre as ciências sociais por um lado e a ciência do direito digamos assim por outro e se ele precisa que na verdade estabelecer alguma proximidade ele vai considerar que essa ciência do direito ela vai ter mais proximidade com uma filosofia da moral do que propriamente com as ciências sociais ditas empíricas obrigado pela pergunta de vocês caminhando para o final da nossa aula eu gostaria de fazer um pequeno resumo para vocês nessa nossa segunda aula do curso de sociologia do direito nós estudamos ou demos uma passada assim por por cima da teoria social clássica relacionada com o direito e aí nós eu não sei para vocês ou mostrei para vocês que tinham três autores três autores que eles estão unidos apesar das diversas diferenças que eles têm nessa empreitada Karl Marx Emilio Durkheim e Max Weber os três autores eles são unidos não só por um objetivo comum mas na verdade por um problema comum e qual era esse problema comum? era compreender as sociedades em transformação no século XIX a partir dessa compreensão e relacionado com essa compreensão seria impossível esquecer que essas transformações sociais elas também guardam uma relação eu diria central relevantíssima com o direito por quê? porque o direito é um meio de institucionalização de consolidação daquelas alterações que estavam em curso se você tiver alguma dúvida você pode mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br é sempre bom relembrar a necessidade de quando você enviar o seu e-mail com dúvidas inquietações perguntas que você identifique a aula o curso e o professor para quem você está encaminhando a sua inquietação quem quiser assistir também as aulas desse curso e de outros cursos pode acessar o endereço www.youtube.com barra saberdireito aula eu gostaria de convidá-los também para conhecer os outros programas os outros produtos da família saberdireito nos endereços www.youtube.com barra saberdireito responde e www.youtube.com barra saber direito o debate gostaria de convidá-los para assistir a próxima aula desse curso de sociologia do direito a terceira aula e muito obrigado